Oh, cama da tribulação, Jesus, Jesus, de todo o teu coração, Jesus, 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 por certo te socorrerá, Jesus, Jesus, e gozo e paz te dará, Jesus, Jesus, Tu queres um bom salvador, Jesus, Jesus, que ama ouve o pecador, Jesus, Jesus, E que tem poder pra salvar, Jesus, Jesus, e para o céu te levar, Jesus, Jesus, Há um que te pode curar, Jesus, Jesus, e da corrução te guardar, Jesus, Jesus, Só o nome da salvação, Jesus, Jesus, o gozo, a paz, o perdão, Jesus, 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 aceita no teu coração, Jesus, Jesus, assim tu terás salvação, Jesus, 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 abraça com terno amor, Jesus, Jesus, que chora por ti pecador, Jesus, Jesus,